A depressão, uma das principais causas do suicídio, é uma doença e deve ser tratada a partir da atuação de muitos profissionais. Durante a tarde, os alunos tiveram a oportunidade de ter um primeiro contato com alguns deles. Numa roda de constelação familiar, por exemplo, eles aprenderam sobre o papel da família no equilíbrio emocional de cada um. Nós acreditamos que o indivíduo fortalecido na sua família, ele é como se ele tivesse uma resistência maior aos problemas que a má comunicação causa. A questão do bullying, a questão de todo tipo de situação onde faz com que o indivíduo coloque em xeque a sua identidade. É como se ele pudesse falar assim, lembrar de um momento onde a mãe dele falou, não meu filho, relaxa, seja bom com seus amiguinhos. Não é porque ele fez uma atitude ruim com você que você vai retribuir dessa maneira. Mas também não dá o direito dos nossos filhos ou das nossas pessoas puderem se colocar como pessoas dignas e não passivas. Dando uma energia para que a pessoa consiga encarar alguns tipos de situações com um pouquinho mais de força e não sucumbir a elas. Segundo esta psicóloga, por mais que seja comum entre os mais jovens, a depressão muitas vezes não tem rosto nem idade. Pode acometer qualquer pessoa. Daí a importância de buscar ajuda. É uma doença que existe a parte clínica, a parte química também, que muitas vezes a gente não consegue tratar só com a terapia, com a psicoterapia. Muitas vezes precisa do processo medicamentoso, por ser algo químico. A pessoa precisa do remédio, por ser algo químico que está na questão cerebral da pessoa. Então ela precisa de um acompanhamento médico, um acompanhamento psicológico, das terapias alternativas também. Eu sempre falo que o ser humano é um ser que precisa cuidar da parte espiritual, psicológica e da parte física. Nós somos um ser completo. Tem que cuidar de tudo um pouquinho para a gente se manter em equilíbrio. Os estudantes da escola participaram de uma triagem por parte dos professores, que perceberam a necessidade de trabalhar o tema depressão e suicídio com os alunos. A gente percebia que muitos vinham cortados, choravam, estavam introspectivos, sempre num canto, indo mal na escola, com notas não boas. E a gente, como eu trouxe essa, a primeira vez que eu toquei nesse assunto, eu vi que eles participaram bastante e gostaram desse tema. E eu fui trazendo informações, informações sobre temas como intolerância religiosa, sexual, drogas, suicídio e depressão. Então muitos detectaram que eles estavam passando por esse processo e não sabiam, porque não tinham informação. Infelizmente, assim, é perceptível o número de jovens com traços de depressão. Muitos têm problemas familiares, baixa autoestima, baixa autoestima tem muitos alunos e a questão familiar, ela é muito, vamos dizer assim, afeta demais o jovem. Então a maioria não tem pai e mãe, envolvimento com questão de drogas, né? Então isso afeta demais os jovens e eles vão buscando alternativas não muito boas para superar os problemas, né? Os servidores da Assembleia Social destacaram a importância da atuação no parlamento e iniciativas do tipo. E a intenção de tornar o projeto uma ação continuada, que possa chegar a outras escolas da rede pública. Esse mutirão é de fato de conscientização, primeiramente, de acolhimento de conscientização. Então temos práticas integrativas, psicóloga, psicanalista, assistente social, uma parceria com o CAPS, com o CVV. E a gente pretende mesmo transformar esse primeiro acolhimento numa ação continuada. E a gente continua reforçando que projetos como esse, que parceria como essa, a gente tem interesse em dar continuidade, a gente tem interesse em levar adiante e a gente só consegue atingir a partir do momento desse primeiro acolhimento, esse não julgamento e depois essa empatia de se colocar no lugar do outro. Então essa é a intenção primordial da sessão de hoje. E isso se tornando uma ação continuada, como que as escolas poderiam provocar, né? Entrar em contato com a Assembleia Social. A gente tem o nosso contato do 3313-6994, recebemos também as solicitações na sala, na Assembleia Social. E também já temos aí algumas ações pensadas para o mês. Aqui na escola, por exemplo, vai manter uma caixa, essa caixa para o aluno, para o adolescente conversar conosco. Depois ela vai ser aberta e por uma equipe de assistência social, de psicólogos, de psiquiatria, para poder fazer depois também uma continuidade. É tão complicada essa questão da depressão, porque a gente abrir a caixa de um adulto já é difícil. Então a partir do momento que a gente entra dentro da escola, nós vamos estar entrando no emocional das crianças. Então assim, eu quero parabenizar a Assembleia Social, a Assembleia, por ter essa iniciativa de trazer a realidade para essas crianças. Eu até brinquei a gente falando, porque na nossa época não existia bullying. E a gente tentava solucionar isso de uma maneira muito agressiva de violência. E hoje em dia, nós temos uma mudança tão drástica que as pessoas solucionam isso, tirando a sua própria vida. Então assim, é importante a gente estar dentro das escolas, é importante a gente estar debatendo isso, porque essa também é a função da Assembleia, essa parte social. Levar não só uma obra, mas mexer com a intimidade das pessoas. Outras ações serão desenvolvidas pela Assembleia Social durante a campanha Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio. O Grandão é do dia 17 de setembro mesmo, que uma equipe gigante lá, grandes nomes da psicologia, da escrita. O Alan Barros já esteve conosco no Zumira, ele tem um livro sobre depressão, ele vivenciou essa perspectiva, ele pensou no suicídio e hoje é uma pessoa que fala sobre isso.